Likes, não é pra você quebrar no recheio! Não, Sofia, mas olha só o recheio aqui, ó! Não, 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 não! Você tem o seu recheio, eu tenho o meu! Mas o meu é melhor! Eu não quero ficar nesse recheio! Você vai ficar porque o meu é de ouro e ele é muito bom! Só eu posso quebrar! Não é ouro, não é de abate, Sofia! É, é de abate! O Nick, a gente vai ter que ficar no recheio de terra, não de terra, né? O de terra é muito ruim! Já eu não ficar nesse daqui, não é pra quebrar, eu tô vendo, viu? Olha lá! O seu Nick, eu vou fazer uma trollagem porque eu quero aquele recheio, você quer aquele recheio também, né? Eu quero! Faz o trollagem! Aqui, ó! Ela tá quebrando, né? Olha o que eu vou fazer aqui! Ela tá bem aqui, a Sofia! Tá vindo aqui, a Sofia? Tá vendo aqui, a Sofia? Tô vendo, tô vendo! Eu vou colocar aqui, ó! Ovinho de rato! Aqui, ó! A Sofia tá vindo! Aqui, ó! Nick, você vai jogar um montão de rato aqui, quando ela abrir, ela vai encontrar um monte de rato, tá bom? Eu vou ficar olhando! Tá bom! Tô jogando, tô jogando! Joga um monte, Nick, depois vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver! Olha lá, a Sofia tá cavando, ela vai achar o rato! Ai, que que é isso? Tá vindo rato! Ah! Então, Sofia, tem rata no seu recheio? Eu tô jogando, não! Ah! Como é que eu vou quebrar o meu recheio agora? Vamos voltar pro nosso recheio! Nosso recheio! Lógis! O que foi, Sofia? Você que tava no meu recheio, foi você, não foi? Não fui eu não, Sofia! Mas eu sei sim! Foi eu não, Sofia! Foi você! Você foi quebrou nosso recheio! O que que você tá fazendo com o recheio? Não vai ter mais recheio! Eu não quebrei o seu recheio, Sofia! Para! É um pouco, rato! Oh, para! 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 Volta pro seu! Chega! Volta pro seu! Chegou! Não, 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 não! Volta pro seu, já chega! Já chega! Diga, Vise, que não quebrou nosso recheio! Ah, não! Vou ter que fazer um outro atrológico com ela, Niki, vem cá! O Niki, tá aqui, ó! Esse aqui é de morcego! Vai sair voando quando ela abrir! Eita, morcego! Vamos fazer de novo, tá bom? Vem cá! Vai, 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 por cima! Tá bom! Vai, pode ir! Ela tá parada! Tá colocando, Niki, tá colocando! Tô colocando! Tá colocando! Pronto! A Sofia tá acabando, ela vai ver o morcego, fica só olhando! Ela vai quebrar mais um pouquinho, vai ver o morcego! Olha lá, o morcego, vai aparecer um montão de morcego! Olha, o morcego! Vai sair voando! Ai! Não tem buraco! Não tem buraco! Não tem buraco! Não tem buraco! Montão de morcego! Mata, mata, mata! Mata! Bota, Niki! Quem foi que vai colocar esses morcegos aqui, ó, Loki? Eu! Fui eu, não! Não fui eu, não! Ô, Likes, bota aqui! Jota, Niki, Jota! Vem, Jota! Bota aqui, Loki! O que você tá fazendo no meu recheio? Porque eu vi que você tava com a cara enfiada ali no meu recheio! Eu não tava com a cara enfiada no recheio porque a minha cara não tem corpo tirado, meu peso continua, não tem corpo enfiado, Sofia! Você tava com o que que você tava? Tava não, Sofia! Você tava! Eu só tava olhando! Olhando! A gente tá quebrando o nosso recheio porque você não deixou ir no recheio de diamante, Sofia! Esse recheio aqui de vocês é muito feio! Vai ficar mais ainda! Não, Sofia, não! Esse não! Vai! Sofia, você tá apelando! Vai! Você tá apelando, Sofia! Você não pensou! Sofia, ela tá apelando, Niki! Ela tá apelando! Pode ir indo cavando esse recheio de vocês! Eu não vou fazer nada, não! Sofia, o que eu tô fazendo? Não tem nada, não! Relaxa! O que que ela tá fazendo, Niki? Sofia! Tá ouvindo isso? Eu ouvi um barulhinho! Um barulhinho! Ah! Ah! Você viu? Sofia! Você quebrou o recheio ainda mais! Eu ouvi o recheio e a gente tava lá dentro, Sofia! Ela tá rindo da gente, Niki! Olha o nosso recheio! Tudo quebrado! Quebrou tudo! Agora a de vocês tá mais sem o que o meu! Niki, vai ter troco! Não vai ter troco! Pois vai ter troco! Ela apelou! Agora a gente vai apelar! Niki, apelar, né? Isso! Eu apelei agora! Apelei! Eu apelou com o meu recheio! Vamos ver só! O Niki ficou olhando só, tá aí, tá bom? Ficou olhando só, tá aí, tá bom? Ficou só olhando aqui, ó! Eu vou fazer, gente, uma coisa aqui agora! Porque aqui é olho por olho, olho por olho, né? Olho por olho, olho por olho, né? Tudo bem! Agora, gente... Quando ela ver o TNT, eu vou ligar a parede, tá bom? Ela tá quebrando, Niki? Tá quebrando, tá quebrando? Ela tá quebrando, tá! Quando ela ver o TNT, eu ligo a parede, tá bom? Tá bom! O Niki ficou olhando... Quando ela liga o TNT, eu ligo a parede! Quando ela ver o TNT, você fala! Achou o TNT? O que é que é isso? Achou? Achou, achou, achou! Liguei a parede! Liguei a parede! Ela tá correndo! Olha, gente! Olha isso! Olha aqui! Quebrou o recheio! Quebrou o recheio! Olha o recheio! Quebrou tudo! Quebrou um montão de recheio! Não, não! Você não vai ficar barato, não! Não vai! Ô, Niki! Como assim? Ah, mas não vai! Agora ela tá indo lá no nosso! O que ela tá fazendo? Não vai, não! Não! O que ela tá fazendo, Niki? Ei, ei, ei! Sofia! O que eu tô fazendo? Ô, Niki, vem cá! Vamos cavar o outro recheio, vem! Vamos cavar! Rápido! Vem, Niki! Rápido, Niki, vem! Vai! Vai, Niki! Rápido, Niki, vai! Vai, Niki! Lava! Ai! Tuba, te lava! Ai! Ai! Para! Ai! Água, Niki! Água! Água! Vai, papai! Água, Niki! Ai! Mais água! Tu tá cercado, Loki! Eu tô cercado! Pela Vittetê! Pela Vittetê! Pela Vittetê! Do meu! Do meu! Me ajuda! Tira o Tietê! Tira o Tietê! É pra tirar o TNT? Tira! Pera! Tira o Tietê! Eu tô preso! Tira o Tietê! Tira! Tirei! Não gostei, não! Mas o Vi apelou! Ela apelou mais ainda, você viu, Niki? Você viu o que ela fez? Eu vou voltar pro meu... Pro meu... O Niki! O Niki! O Niki! Agora acabou, Loki! Não quero mais brincar! Niki, fica pertinho! Não quero mais brincar também, não! O Niki, eu vou jogar uma poção pra gente ver por dentro da lava! Vem cá! Olha aqui, Niki! A gente tá vendo... Tá bom, quero ver! Quer ver, ó? 3, 2, 1 e... Olha só a mágica, Niki! Eita, dá pra ver mesmo! Agora a gente consegue ver por dentro da coisa, né? Aqui, né? Aham! Olha! Agora a gente vai quebrando e vai passando, porque o recheio tá queimando! Vou quebrar e vou escapar! E o recheio, a Sofia não vai conseguir pegar! Quebra, quebra, quebra! Quebra, 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 quebra! Quebra, 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 quebra! Deu aí, Niki conseguiu? Oi, Niki! Oi! Oi! Niki, a gente conseguiu passar por recheio, mas a gente ainda não deu o troco, né? O troco, né? Não! Niki, a gente precisa dar o troco, não precisa dar o troco? Precisa mesmo! Aqui, ó! Aqui, ó! Eu vou mostrar pra você como é que eu vou dar o troco! Aqui, Niki! É uma poção de dano! Eu tenho uma poção de dano aqui, ó! Quer ver? Cadê? Fica a sobrevivência! Fica a sobrevivência! Olha só o que ela faz, Niki! Viu? Eita, que isso! Ela dá dano, viu? Ela dá dano, viu, Niki? Viu? Tá bom! Já dá! Eu já sei! Quer ver, Niki? Joga uma em mim pra eu ver se dá dano mesmo! Joga uma em mim, vai! Vou jogar, ó! Ai! Tá bom! Tá bom, Niki! Tá bom! Agora, Niki, vamos esperar a Sofia aparecer? Aí quando ela aparecer, a gente faz uma chuva dessas poções, né? Né? Isso! Tá bom! Niki, a gente vai ficar aqui, escondido! Ali a Sofia! Tá bom! Ela tá bem aqui, ó! Vem cá, Niki! Aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Aqui, ó! Quando a gente ver a Sofia... Ó! Tá bom! Joga um monte, tá bom? Quebrando o meu... É o mais bonito que tem aqui! Prepara, Niki! Quando ela aparecer, a gente joga, tá bom? Preparada! Prepara, Niki! Prepara! Prepara, Niki! Jogar! 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 Eu não dei tempo! Sim, sim. Olha, Sofia. Niki, agora o recheio é nosso. Vamos, Niki. Agora o recheio é nosso, a gente vai quebrar. Vamos chegar no outro lado do recheio para recheiar. Quebra, 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 quebra. Vamos lá até o final do recheio, vai. Quebra tudo. Quebra tudo até o final. Recheio. Agora vai ter troca. Ah, corre, Niki. Não. Volta aqui. Volta, volta, volta. A Sofia deu o troco. Quer saber? Agora eu fiquei bravo. Fiquei bravo. Eu vou jogar para cá e vou jogar para cá. Eu vou fazer assim e ninguém mais vai ter recheio. Assim, assim e assim. Que isso? É, e vou fazer assim também porque ninguém mais vai ter recheio. Né? Ninguém mais vai ter recheio. Assim. Mas aí você também não vai ter. Não quero mais recheio não. Eu vou fazer bem assim agora. Não, não, não. Não pode não. Eu quero meu recheio de diamante. Sem recheio para cá. Sem recheio para cá. Tchau para todo mundo. Adeus. Agora disse que todo mundo ficou sem recheio. Tchau. 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 Tchau.